Bom dia, Dídimo de Castro. Bom dia, Aline, torcida Piauiense, Série D do Brasileiro. É isso. Altos na parada. Altos tem ainda partidas pela frente, né? É, duas partidas agora, valendo pela segunda fase, lutando por classificação à terceira fase. Vamos conferir aí a caminhada altoense, né? Dois jogos, hein? Dois jogos ainda nessa disputa, pra seguir firme no campeonato, né? É, tem que vencer. São dois jogos. Com 13 de Campina Grande, na Paraíba. É um jogo em Teresina, que vai ser sábado agora, às 4 horas da tarde, no Lidolfo Ponteiro. Na semana seguinte, o jogo em Campina Grande, na Paraíba. Então é importantíssimo que Altos parta com uma vitória para o jogo lá na Rainha da Boroborema, Campina Grande. Tá quase finalizando a Série D, mas tem Série B, que vem por aí no campeonato piauiense, né? E o Piauí, o Piauí Esporte Clube. O Piauí já foi conhecido como Chuga Rato, Zé Dupô, o Piauizão Vibrante, caiu para a segunda divisão, e agora está aí lutando para voltar mais uma vez. Vamos ver então como é que foi o treino do Piauí. Os contratados do Piauí Esporte Clube seguem chegando. Entre os últimos nomes estão o atacante João Paulo, que até poucos dias estava no River, Danilo Mendes, zagueiro, e o também atacante Tiaguinho. Ambos defenderam o Oerense pelo campeonato piauiense Série A. E agora irão trabalhar novamente com o professor Wallace Lemos. A minha chegada, estamos aí trabalhando, né, firme, para dia 24. A gente já começou a competição bem, e você falando aí que a posição está acirrada, é trabalhar cada dia para quem tiver melhor jogar. Eu acredito que influencia muito no entrosamento, né, por a gente já se conhecer, já ter trabalhado com o Wallace. A maioria dos atletas que estão aí também já trabalharam junto. E acho que no entrosamento da equipe. O elenco de Wallace Lemos está numeroso, mas não completo. Após o título de campeão da categoria sub-20, oito atletas foram promovidos para o elenco principal. E segundo o técnico, mais um nome ainda é aguardado. Há 15 dias da sua estreia dentro da Série B do campeonato piauiense, o enxuga rato entre um novo momento de preparação, a dos testes. Dois jogos amistosos já foram realizados, contra a seleção de Alto Longar e contra o Altos. E mais um já está na programação, nesta sexta-feira, contra o Fluminense sub-20. Momentos importantes para o técnico Wallace Lemos decidir quem serão os onze escolhidos para a estreia no dia 24 de agosto. O Piauí pretende mandar seus jogos no estádio Albertão, mas por conta de um evento, a estreia contra o comercial será no Lindolfo Monteiro, que por esse motivo vai ser o palco do amistoso de sexta-feira. Com motivos de força maior, a gente tem que nos reorganizar, já estamos nos reorganizando, tanto é que conseguimos esse treino, o jogo treino na próxima sexta-feira com o Fluminense sub-20, e iremos fazer no Lindolfo para que possamos apresentar para os nossos atletas também que ainda não tiveram oportunidade de disputar ali uma partida ou de treinar. É isso, cinco times participando aí da Série B. Três da Capital, Atlético, Flamengo e Piauí, dois de campo maior, Comercial e Caixara, e dois serão classificados. E o Piauizão já começou aí a fazer os seus treinos. Só voltando aqui à Série D e os desafios, os próximos desafios para o Autos, vamos dar uma olhada então que partidas são essas, né? É, o Autos então vai pegar o 13 de Campina Grande na Paraíba, hein? O primeiro jogo é em Teresina, e o segundo jogo dia 18 de agosto, um domingo, amigão que é o estádio de Campina Grande. E o Autos.